Bagulho é funk e troide, cria Manda oi pra lerda, manda oi pra lerda Fala pra ela que o bagulho é funk e troide Oi rua, oi rua, qual o destino? Hoje é onde que o episódio continua? Oi rua, oi rua, tô partindo pra missão Hoje eu vou dormir com duas Oi rua, oi rua, qual o destino? Hoje é onde que o episódio continua? Oi rua, oi rua, tô partindo pra missão Hoje eu vou dormir com duas Balança a garrafinha Balança a garrafinha Balança a garrafinha Quer prazer, prazer, toma peru Quer ontem tomar balinha Hoje eu vou dormir com as putas Que mora sozinha Hoje eu vou dormir com as putas Que mora sozinha Que mora sozinha Que mora sozinha Hoje eu vou dormir com as putas Que mora sozinha Oi rua, oi rua, qual o destino? Hoje é onde que o episódio continua? Oi rua, oi rua, tô partindo pra missão Hoje eu vou dormir com duas Oi rua, oi rua, qual o destino? Hoje é onde que o episódio continua? Oi rua, oi rua, tô partindo pra missão Hoje eu vou dormir com duas Grito o nome do putão LG, LG Que pode ter um bucetão LG, LG